Onde é que me dizer estás? Na vila uma aficaria Onde é que me dizer estás? Espírito Santo e Alqueria Amém. 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 Hoje és sede de conselho, médoar, viva lentejana! A Roupa do Rio de Janeiro A Roupa do Rio de Janeiro A Roupa do Rio de Janeiro Guardas bateram à porta da venda Pra Dango ao Guedes Toma-lá uma prenda Mais calças de bombazina Vai pagar a multa E ao Zé da Catrina Mariana Batista Vai pagar a multa E o dinheiro à vista A Roupa do Rio de Janeiro 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 As guardas bateram à porta da venda Pra Dango ao Guedes Toma-lá uma prenda Toma-lá uma prenda Mais calças de bombazina Vai pagar a multa E ao Zé da Catrina E ao Zé da Catrina Mariana Batista Vai pagar a multe E ao Zé da Catrina A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL